Puxa, a vista daqui é muito linda. Estela, você também gostou? Gostei, gostei muito. O apartamento é bem espaçoso. Ótimo, estou muito feliz que gostou. Olha, eu vou ali pegar uma trena para tirar as medidas do quarto do Atlas. O que acha? Ah, tá bom, ótimo, obrigada. Estela, tá, você está com muita raiva do Omar e você tem toda razão, mas não está se precipitando um pouco. Zeneide, eu não estou não. Agora eu tenho que seguir com a minha própria vida, o Omar já é passado. O Omar não vai gostar nada disso, você sabe, né? Ah, deixa ele ir para lá. Você acha que eu gostei do que eu ouvi? Não, mas continue aí olhando para a cara dele como se nada tivesse acontecido. Ele tem que agradecer ao Atlas, viu? É, tá, você está certa. Mas por favor, promete que você não vai se apressar para ir falar com o advogado. Olha, eu estou tão ocupada agora que nem me apressar eu consigo. Eu vou pensar, pode deixar, não se preocupe. E aí, o que você acha? Esse pode ser o quarto do Atlas. É bem espaçoso. Quem é ele? Mas o que foi aquilo? Você é um pontinho no universo, um pontinho minúsculo. Ô, Marlene, escuta, ele tirou sarro de mim. Provavelmente. O que tem isso a ver? O que isso importa? Eu sou uma exclamação das grandes, uma exaltação! Sandy, deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes eu falo coisas piores pra você. Por que ficou tão obcecada com esse cara? Além de drag, horroroso e resmungão. Tá me ouvindo? Ele reclamou que eu não tenho vergonha de usar peles de animais e que os animais têm direitos. Eu sou mulher pra ouvir isso, é da sua conta? Me diga! Eu tô te perguntando uma coisa. Você tá me ouvindo, Sandy? É da sua conta? Não tá me ouvindo. Não é! Seu exírito! Eu tenho que te perguntar o que eu vou vestir ou não. Além do mais, as peles que eu uso não são de verdade, são de pelúcia. Não fala pra ninguém, Marlene. Eu tô falando com você. Responde a minha pergunta, Sandy. E o pessoal do bairro quis que ele se candidatasse a um cara cheio de blá blá blá. Como assim as pessoas conhecem ele? Que isso? As pessoas conhecem ele? Ela desconfigurou o cérebro dela, não funciona mais. Que que é isso, meu irmão? Acha que tá na hora de alguém me derrotar? Fala sério! Quem é você? Você quer me derrotar? Quem é você pra me vencer? Me dá uma resposta pra isso primeiro, seu ridículo, horroroso cara de pobre. Juntas, Marlene! Tá na hora de nos unirmos para nos candidatarmos. Você sabe, pegar um coelho, dois coelhos, em apenas uma cajadada, uma cajadada só. Eu estou ambiciosa agora, sério. Eu vou ganhar, escreve aí. Nós vamos ganhar, Marlene. Meu nome é Sandy Corpale, não é bagunça, tenho dito. Deixa eu ver, tem exatos, três e vinte. Três e vinte. Eita, desculpa, minha mão se mexeu sozinha. Três e vinte, ok, tá anotado. Ai, eu tô tão animada. Vou montar um quarto planejado pro Atlas. Não vou usar os móveis da casa do Omar. O Atlas vai ficar lá também, né? É isso aí. Não precisa se apressar com esse quarto. Ele pode dormir lá, por enquanto. Nada disso, ele vai dormir aqui comigo. Gente, quem é? Ai, sei lá, Zineide. Segura, vai anotando as medidas. Quanto? Um e oitenta. Já escrevi. Omar, o que faz aqui? Me diz o que tá fazendo aqui, Estela. Olha só, eu sei que você tá com raiva e tá querendo me punir. Eu entendo isso, mas você tem que ir tão longe pra isso. Omar, você não entendeu nada, não é mesmo? Eu não tô punindo você. Eu só tomei uma decisão e tô botando em prática. Você tá querendo que eu vá embora? Tá. Fica lá em casa com o Atlas, eu acho outro lugar pra mim. Eu não quero isso. Eu sei me cuidar muito bem. Estela, eu sou o pai do seu filho, então não faz isso. Eu posso comprar a casa que você quiser, mas não me deixa fora dessas coisas. Omar, eu não quero o seu dinheiro. Eu ganho a minha própria grana, eu tenho trabalho, eu posso cuidar do meu filho sozinha. O seu filho? Tá bom. Então, quando eu posso ver o Atlas? Bom, primeiro eu preciso me mudar, depois a gente conversa. Aí a gente vê o que fica melhor pra você e pra mim. Estela, não faz isso. Não faz isso. Omar, cara, a Estela já se decidiu. Tenta não ficar pressionando ela. Edu, por favor. Por favor. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que tá fazendo? Eu respeito você. Você e as coisas que você fez, eu respeito. Porque você e Atlas são o que há de mais precioso pra mim. Então, se você precisar de alguma coisa, por favor, me avisa, tá bom? Diz-se que o Omar nunca mudaria. Em situações normais, nós duas sabemos muito bem o que ele poderia ter feito. Zeneide, esse é o problema. Sabemos o que vai acontecer. O Omar nunca muda. O que é? A Estela se decidiu. Quem tá pensando o que é? Esse cara é abusado. É abusado demais. Marleninha, esse homem fracote não pode nos derrotar. Vou usar um método que eu conheço bem. Ataque a reputação. Eu vou jogar sujo. Quer dizer que eu vou arruinar a reputação dele. Ele pode ser casado. Tenta não causar nenhum problema, Sandy. Não é, ele não tem aliança no dedo. Aqui. Ficou reparando no dedo dele? Não. Ué, porque eu olharia. Eu vi quando ele apertou a minha mão, aquele feio cafona. Eu, hein? Que pergunta boba. Você diz isso, mas todas as mulheres do bairro fazem comida e levam na loja dele. Elas ficam louquinhas. As mulheres do bairro, é? Uhum. Cozinham? Uhum. Juntas. Marlene. Sem servir comida pra ele, ok? Não, eu não posso fazer isso. Sem água também. Aconteça o que acontecer com ele. Faremos um juramento. Que juramento? Para com isso. Faça um juramento. Tá, mas sem comida, acho que aí já é um exagero. Que é isso? Não mesmo? Ele é do capô. Ele me diz coisas horríveis. Sandy. Sandy, Sandy. O inimigo entrou no nosso território. Finge que ele não existe. Não cumprimenta ele. Não sirva a ele. Deixa ele pra lá. Se sentir sozinho. Se sentir um pontinho no universo. Se sentir sozinho, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu também, graças a lá, eu me aposentei do ensino. Aí surgiu uma oportunidade e abri uma papelaria aqui no bairro. Ele é legal. Legal o quê? E você continua aqui. Sempre falou que amava esse lugar. E você também era daqui. Você sempre disse que esse bairro era um lugar ótimo. Ah, pra você ver. Ih, olha essa conversa. Então o que você faz, Lino Antônio? Agora você também está aqui. Não tinha uma pequena moça que você chamava de Minha Vida? O que aconteceu com ela? Aí, segura essa. Ele te chamou de baixinha. É, mas a gente se casamos. Ele disse que... Eu vou apresentá-lo. Venha, venha. Meu amor. Marlene. Não, solta. Não vai lá. Solta. Faz piada com as mãos dele. Seja bem-vindo. É um prazer conhecê-lo, seu Nelson. Olá pra você também, dona Sandy. Não tem oi pra você. O bigode aqui e a Marlene são os meus melhores. Amigos, vai lá encontrar outros amigos pra você. Encontra o seu rumo. Então é assim. Isso significa que você também consegue ter amigos. Fico feliz. Muito feliz. Mas eu não sei muito bem como é que eles conseguem lidar com você. Só Allah sabe. Só Allah sabe? Allah sabe. Senta aí, Nelson. Senta. Ah, claro. Me desculpe. Sente aqui. Eu estou fazendo um olho. Senta. Faz isso com mim, vai. Ele não é um estranho. Ele é meu amigo do quartel. Isso, Nelson. Eu vou trazer um chá. Obrigado. Estela, eu queria que você pudesse ver isso. Ela está obcecada por esse homem. Mas deixa eu te falar só uma coisa. Eu estou feliz que alguém mexeu com a Sandy, sabe? Ela estava perguntando a esses dois. Aí não vão fazer as pazes, não acredita? Você acredita nisso, minha filha? Ah, a Sandy falou isso? A Sandy falou, ela disse que o filho dela está muito triste. Ela agiu assim só por causa disso. Ah, que pena. O filho dela vai ficar mais infeliz. E por que isso, Estela? Você não pode magoar o seu genro, né? Eu não posso? Eu posso sim. Você vai ver como é que eu posso. Eu não te liguei para te apoiar o dia todo. Eu comprei até um conjunto de lençóis para sua casa nova. É, estou usando eles. São lindos, mãe. Obrigada. O apartamento também é lindo. Você gostou? Sim, o apartamento é muito bonito. Eu concordo com isso. É que eu... Eu não quero que o Atlas seja arrastado de um lado para o outro. Não vai ser de um lado para o outro. Eu também não quero que o Atlas fique para lá e para cá. Deixa o Omar perceber que eu estou determinada. O Omar sabe disso? Sabe. E veio logo aqui tirar satisfação comigo. O que ele disse? Ele estava com raiva? Não, e eu fiquei surpresa. Ele disse que quer mudar, mas eu não acredito nisso. É, pode ser um pouco difícil as pessoas mudarem. Mas se elas são jovens, até que é mais fácil, sabe? As pessoas podem mudar mais fácil quando são jovens. Se o Omar pudesse mudar, você não pensaria nisso de novo, filha? Você acha que eu não pensei nisso, mãe? É muito mais difícil terminar. A gente se ama. É claro. Tá bom, minha filha. Um beijinho. Ai, não me diga que eu estou atrasado. Não, não, não. O alarme acabou de tocar. Ai, que bom que ele acabou de tocar. Então vamos subir, porque eu estou louco para liberar essa pressão. Olá, minha sogrinha. Tchau, sogrinha. Espera, 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 Eric. Quero te perguntar uma coisa. O que aconteceu? O que ela quer perguntar? Eu não estou entendendo nada. Eu não sei, ela estava toda pensativa quando eu cheguei. Eu não sei. Não perguntei ainda, imbecil. Sim, eu sou estúpido. Você não me perguntou, mas eu não sei. Exatamente porque você me perguntou algo que eu não sei a resposta. Por isso, eu sou um burro, minha sogra querida. E agora eu vou subir. Eu sou um pontinho no universo. Fala pra mim. Também. Um pontinho? Como assim? Não entendi. Eu pareço de verdade um pontinho no universo? Não. Quer dizer, depende do que você está olhando. Presta atenção em mim, por favor. A minha mãe, ela é pequenina, mas podemos dizer que hoje em dia ela ocupa mais espaço. Eu perguntei sobre o peso da sua mãe. É esse o caso aqui? Senta logo. Senta? Vamos sentar, vamos. Só um pouquinho. Vamos sentar, só um pouquinho. Vamos sentar. Sentamos, pronto. Muito bem. Nossa pergunta é... Eu sou um pontinho no universo? Olha, sinceramente, eu não diria um ponto e nem mesmo uma linha, sabe? Está mais para uma... para uma parede, eu acho que é isso. Quer dizer, parede não. Na verdade, está mais para um muro, um obstáculo para a gente. Foi muito bom, estamos... Parados, esperem um segundo, sentem. Eu não acabei. Essa coisa de pele falsa não sai da minha cabeça. Olhem só. Se liguem. Sandy Corfalle encoraja as pessoas a usarem pele de verdade quando ela usa falsa. Encoraja? Não. É desrespeito aos animais? É dizer, eu deveria ter vergonha? Isso é uma coisa vergonhosa? Isso é vergonhoso? O que é tudo isso, hein? Você está entendendo? Eu... Parece que ela está prestes a revelar os segredos das pirâmides. Eu também não entendi nada. É realmente muito estranho. É um grande ponto no universo que ninguém nota. Universo. E todas as luzes da floresta se acenderam. O texugo saiu de trás da árvore e disse, Ei, cara, eu tô aqui. Você não tá me vendo? Quando o amigão vai chegar? Ai, meu amor, o seu pai não vim hoje. Ele vai ficar na casa dele. Eu que vou ficar aqui com você, tá bom? Eu não quero esse livro. Eu quero o do Ouriço. Oh, meu filho, eu já te disse que a gente deixou o livro do Ouriço lá em casa. Por isso que eu tô lendo outra história pra você. Mas se você não gostar, eu posso ler um dos nossos outros livros. Tem de boneco de neve, tem outro livro do texugo. O que você quer? Não, eu quero o livro do Ouriço. Vamos buscar em casa. Vamos buscar em casa? Meu amor, escuta, já tá muito tarde. A gente pode pegar amanhã? Não, vamos pegar agora. Vamos lá buscar. Tá bom, eu vou ligar pro seu pai. A gente vê se ele pode trazer o seu livro. Tá bom. O que você fez? Você contou até dez, como eu disse? Um, dois, três, quatro. Eu contei, Moisés. Contei sim. Por isso que eu soquei a parede, não a cara dele. Foi assim que eu comecei. Um, dois, três, quatro. Fiquei contando lá. Você fez bem, cara. Mas a sua mão tá muito ruim. Pressione isso aí pra eliminar a dor. Eu tô muito bem. Eu tô bem com a dor. Eu não fiz uma cena lá. É o suficiente pra mim. Eu vi uma surpresa no rosto dela. É assim que eu vou convencê-la de que posso mudar. É assim que eu vou ter a minha família de volta, Moisés. Você vai ver. Eu vou conseguir ter a minha família. Eu espero que sim, cara. Eu espero que sim. Nossa, tá feio isso aí, hein? Moisés, me dá o telefone. Tá, só um segundo. A Estela tá ligando. É a Estela que tá ligando, cara. É sério? Posso atender? Mas ela não iria me ligar. Ela tá me ligando mesmo. Por que ela ligaria? Ela não vai ligar pra mim. Atende aí, atende, atende. Por favor, atende. Alô, Estela? Oi, Omar. Espero não estar incomodando. O livro favorito do Atlas ficou aí na sua casa. É um livro do Ouriço. Se importa de trazer até aqui? É claro, né? Como o pai dele, eu vou achar o livro do meu filho e vou levar pra ele em breve. Isso aí. Muito bem. Obrigada. A gente tá esperando. O que foi que ela disse? Ela quer me ver. Isso é muito bom! Mas ela pediu o livro do Atlas, então eu não sei se ela quer me ver ou se só quer o livro do Atlas. É, provavelmente é pelo livro. Você é o melhor amigo, muito bom, de verdade. De nada, eu fico sem jeito assim. Eu vou procurar o livro, tá bom? Depois vemos o resto. Tem mais, eu quero que vocês escutem. Além disso, quem é o sem-vergonha? Esse senhor gostaria de saber se eu tenho amigos. Depois perguntou como eles me suportam. Que desrespeito, quem ele pensa que é? Escutem, escutem. Essas palavras. Não, eu já me decidi. Vou escrever uma carta ameaçadora. Carta anônima. Sem nenhuma pista de que fui eu que escrevi. Eu vou falar tudo. Ele vai ter medo e vai embora. Se ele não for, você é obrigado a chamar o Percy. Caramba, e quem é essa pessoa? É da máfia do Pão com Almôndega. Oh! Tadeiro. Ah, não. Você tá certo e você também tá certa, filha. Uma carta vai resolver o problema. Eu não vou precisar chamar o Percy. É, do quê? Assim eu vou dormir um pouquinho, tá bom? Dorme, meu amor. Dorme um pouquinho. Vai, eu já tô praticamente dormindo aqui. Aquela coisa de pele falsa realmente me incomodou. Quem ele pensa que é aquele homem posudo? Se eu parar de usar, ele vai ficar todo lisonjeado achando que foi ele. Então eu não vou parar. Sei, entendi. Eu vou usar assim. Sim, é claro. Vou usar como um uniforme. Vou usar com orgulho. Vou usar todas as cores de pele que eu tenho. Vou usar tudo. Vocês vão ver. Quem ele tá pensando que é? Só porque ele é alto? Só porque é todo elegante? Ele é todo posudo? Ele acha que tem o direito de me maltratar? Poxa vida! Eu nunca fiz nada de mal pra ele. E tem mais. Eu acho isso um desrespeito e uma injustiça. Eric! O canudo de papel é orgânico? Então o Ouriço pensou no que a mãe dele disse. Na verdade, ele percebeu o quão certa a mãe dele estava. Ele sorriu pros seus irmãos e foi pro quarto certo. A sua cama agora era macia e bonita pra ele. O Ouriço que não gostava de dormir e alegremente ir pra cama todas as noites depois que o dia escurecia. E assim acaba a história. Ou, por isso é isso aí. Ah! Ah! Oh! Ah! Uite! Ele dormiu. Muito obrigada, Omar. De verdade. Claro, Estela. Ele é meu filho. Eu vou ajudar. Omar? O que é isso na sua mão? Não é nada. Eu acabei batendo na cômoda sem querer. Tem que botar um pouco de gelo aí. Se não... Não, tudo bem. Vai ficar com marca. Estela, volta pra casa. Por favor, não seja teimosa. Sabe que a gente se ama. Isso já tá difícil. Não piora as coisas, tá bem? Por favor. Ok. Você tá certa. Eu fico com raiva muito rápido, ajo sem pensar, mas eu vou melhorar. Eu tô fazendo o que eu posso pra mudar. Olha só o que aconteceu. Eu não quero viver sem você e sem meu filho. Omar. Ok. Tudo o que você disser tá certo. Vou esperar pacientemente que você me perdoe. Enfim, eu te pego de manhã. Vamos juntos ao evento, tudo bem? Não, Omar. Estela, vamos lá em família. Sabe o quanto tempo o Atlas tá esperando isso? Tudo bem. Vamos juntos amanhã, então. Até mais. Até mais. Ah, Estela. Recebi seu presente. O globo. Obrigado. Não era assim que eu planejava ter dado pra você. Mas de nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gincana Escolar. Omar, acho que já tá todo mundo aqui. É. Espero que a gente não esteja atrasado. A gente dá um jeito. O que você tá fazendo? Eu tô segurando a mão da minha esposa. Quer contar pras pessoas que moramos em casas separadas, Estela? É melhor a gente não dizer nada. Até o evento terminar. Até o evento terminar. Oi, tudo bem? Como vai? Oi, senhora Estela. Tudo bem com o senhor? Professor Melissa, como vai? Eu tô bem. Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia. Todo mundo bem. Bem-vindo, querido Atlas. Oi, tudo bem? Vai lá brincar com seus amigos. Vai lá. Te peguei. Nossa, professora, tá tudo tão bonito. Ai, obrigada. Fizemos o que pudemos esse ano. Os jogos já vão começar, não é? Já vamos começar. Temos mais uma família e depois que eles chegarem, vamos começar. Olha eles aí. Oi, pessoal. Tudo bem? A família Saran foi campeã nos últimos dois anos. Bem-vindos. Tá todo mundo aqui mesmo? O que você acha? Tá no papo. E aí, pessoal? Oi. Fiquem em vontade. Vamos começar. Então, eu acho que vocês são novos, né? Eu sou o Raquel Saran. Ah, oi. Tudo bem? Olá. E esse aqui é meu amor, meu querido marido, Felipe Saran. Ah, é. Proprietário da Saran Jamesilic. Amor, eles já devem saber disso, né? Oi, gente. Eu sou o Felipe. Muito prazer. Oi, tudo bem? Felipe Saran. Já entendi. É um prazer, senhor Felipe, dono da Saran Jamesilic. Eu sou a Estela, meu marido, Omar. E o que vocês fazem? Minha esposa e eu estamos na indústria de TI. Querido marido, por que não diz que é o CEO? Eu mudei, Estela. Você disse pra eu mudar e eu mudei. Bom, agora você decidiu mudar. Eu tenho que ser humilde. É. O meu marido é tão humilde. Bom, ele também é proprietário e CEO da famosa empresa Millennium Soft, Omar Corfali. Vocês já devem ter visto muitas coisas nos jornais sobre ele, não é? Sobre o sucesso de Omar Corfali. E aí, Mini Nerd? Seu filho chamou o nosso de Mini Nerd? Querido? Querido? Olha pra mim, docinho. Por que chamou o meu filho assim? Hein? Por que tá dizendo que o seu amiguinho é um Mini Nerd? Olha aqui, isso é feio, ouviu? A gente nunca deve falar assim, não é mesmo? É, exatamente. Falar isso é feio. Não, eu falo isso o tempo todo. Mamãe, papai, vocês não vão dizer uma palavra ao seu filho? Não. Nós não interrompemos o nosso filho, nem usamos a palavra não. Que bonito. Vocês não usam, mas deveriam. Nós temos muitos não para dar pra vocês. Minha amada esposa tem toda a razão. É, podemos dar um cunhado. É isso aí. Podemos dar alguns pra vocês? Não, obrigada. Estamos bem assim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se quiserem, não participem dos jogos. Então, não deixem seu entusiasmo atrapalhar. Por quê? Porque, como todos os anos, esse ano também vamos ganhar o troféu, não é mesmo, meu amorzinho? Ah, eu vivo pra isso, né? Vocês podem até ter ganhado esse troféu, porque antes nós não estávamos aqui. Mas agora nós estamos. É, a família Corpalli tá aqui e vai ganhar esse troféu. Não é, meu amor? Não é, meu filho? Hein, meu filho querido? Meus doces, meus amores. É isso aí. Vamos ganhar. Vamos, pessoal. Venham por aqui. Vamos começar a competição agora. Querido, você tá pronto? Pois é, Vi. Os Corpalli estão aqui. Você tá pronto? É isso aí. Eu tô pronto. Esquece tudo o que aquele garoto falou. A família Corpalli tá aqui e estamos prontos. Toca aqui. Muito bem. Vem cá, bate aqui também. Corre. 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 Omar. Oi. Olha pra mim. A gente vai ganhar esse troféu. Esse troféu é nosso por direito. Olha, eu não sei se você tá me usando, mas pode me usar à vontade. Me beija de novo sempre que quiser, Estela. O troféu é nosso. Estamos prontos. Muito bom. Agora sim. Está tudo resolvido. Eri, minha flor, a minha sogra tava muito estranha ontem à noite. O que que deu nela? Tava mesmo. Pois é. A minha mãe nunca ficou obcecada por ninguém além da Marlene. Eu fiquei chocada também. O que? E tem alguma chance... Que chance? ...delas, sei lá, estarem pensando em... Ah, não. Parece que sim. Não, como pode ser? Não, a minha mãe... Tá bem óbvio. A minha mãe não ama ninguém além do meu irmão. É que ela não consegue. Eu nem sei se ela me ama ou não. Escuta aqui, meu amor. Você veio a esse mundo... Pra ser... Muito amada e amada por mim. Então agora vamos tomar nosso café, por favor. Alarme falso. A hora certa é hoje à noite. Olha, Eric, a gente perdeu a noite passada. Então volta pra casa assim que sair do trabalho. Ah, olha, meu amor, não vai rolar. Essa noite eu não vou poder ir porque eu tenho que ir à despedida de solteiro do Moisés. Eu prometi a ele. Ele vai ter o quê? Ele vai ter uma despedida de solteiro. Você prometeu. É isso? Não. O quê? Você não vai poder ir, você nem devia ir. Mas eu tenho que ir, meu amorzinho. Faz parte, eu sou amigo dele. Eu preciso estar nessa festa, é normal. Ok, bom, bom. É uma tradição. Ok, ok. Então, Eric, diga adeus ao seu filho que nunca existiu. Por quê? Porque precisa de mais de uma pessoa pra fazer um filho. Então você entende, né? Se divirta, meu amor. Escuta. Quer dizer que agora vai ser assim? Todo dia a gente vai brigar, né? Eu não aguento mais isso, meu amor. Que coisa chata. Quer dizer, então, que você pode sair com a Zeneide e tá tudo bem. Eu não falo nada. E quando é a minha vez de sair, você fica triste. Né? Ah? É, eu sou uma vítima. E agora eu vou trabalhar. Conto com você, o amor. Vamos ganhar, hein? A gente vai ganhar. Vamos mostrar os engomadinhos como se faz. Se as famílias estiverem prontas, vamos começar a corrida do saco. E aí, pessoal, estão preparados? Vamos contar juntos. Três, dois, um... E já, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Rápido, amor! É isso aí! Vai! Vamos, Estela! Isso, Omar! Mais rápido! Vamos! Bora, bora, bora! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, Estela! Isso! A gente vai ganhar! Vai, vai! Fogo! Fogo, um pouco, Omar! Vai! Vai! Eu sou ganhado! Vai! Vamos! Ai! 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 Você viu o que eles fizeram? Eles trafacearam! Eles empurraram a gente pra gente cair! Você viu o que eles fizeram, Omar? A gente tem que... Queria que todo dia fosse assim. Me deixa, Omar. Eu vou fazer uma reclamação. Tá bom, pode ir. Tá? Eu vou assim que você me soltar. Me deixa. Ok. Omar, o que que deu em você? Não vai falar nada? Eles empurraram a gente. Você não viu? Querida, isso é uma corrida. Essas coisas acontecem. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tô calmo, viu? Eu tô muito calmo. Agora mesmo é que você não precisava estar calmo assim, Omar. Eles empurraram a gente e o filho deles chamou nosso filho de mini-nerd. Na primeira oportunidade que você tem, você faz questão de dizer isso, assim, eu. Mas hoje você não falou nada. Estela, você tá com muita raiva aguardada. Não é assim, não. Você tem que contar de um a dez. Funciona muito bem. Funcionou comigo. Conta assim. Um, dois, três, quatro... Eu quero o velho Omar aqui, tá bem? Quem é você? Traz ele de volta. Ah, sabe de uma coisa? Faz que nem eu. Você tá me testando? Pode me tentar, mas eu não vou me deixar enganar por isso, não. Omar, eu não tô brincando. Não me irrita. Isso é uma competição. Eu sou ambiciosa e eu quero vencer. Cadê aquele velho Omar? Eu quero aquele Omar que tem garra, entendeu? Minha querida Estela, olha só, olha pra mim. Dá uma olhada. Eu tô mudando. Eu já mudei. Eu sou um homem muito mais calmo. O velho Omar não existe mais. Omar, não muda agora. Não muda agora. Nesse momento eu preciso do velho Omar. Eu preciso do Omar ambicioso. Eu preciso vencer. Eu quero o meu filho segurando esse troféu. Flora, Estela? Não. Então você quer o velho Omar? Sim, eu quero o velho Omar. Agora mesmo. Tudo bem. Então você cuida da mulher. Eu fico com o cara. Eu corro muito mais rápido. Eu trago a bandeira pra você e você vem ser mulher. Ganha a corrida. Fechado, então? Eu ganho porque eu sou muito determinada e eu corro muito rápido. Exatamente. Bate aqui. Caro povo do meu bairro, vocês estão prontos para recomeçarmos de onde paramos? Claro que não. Não estão? Mas que engraçada. Ela tá brincando. Você tá pronta, você tá pronta. O que estamos fazendo é a garantia do que faremos, não é mesmo, não? Não. Gente, que conversinha mole é essa, hein? Tá louca, não é? É, fala sobre as ações, as ações que nós fizemos. E as ações? Nossas benfeitorias. Não esqueçam delas. O que nós fizemos? Lembrem disso, gente. Fizeram quase nada. O quê? Eu não consigo lembrar de nada. Eu não fizemos nada além de brigar. Você só mandou fazer uma placa de latão. Latão! Latão? Latão. Eu mandei fazer uma placa de latão. Vocês lembram? Ela foi cara pra caramba. O que você tá fazendo? Caros moradores do bairro, estamos apenas nos aquecendo. Temos muito trabalho a fazer e caminhos a percorrer. Se quebramos, também sabemos como consertar. Essa é a minha irmã. Me desculpe, por favor. Perdão. Dona Sandy, o que houve? O que é isso? Por acaso você é uma criança? Fez uma carta de ameaça ou coisa assim? Ameaça? Minha? Como assim? Por que eu faria isso? Ah, deve ter sido a máfia das almôndegas. Claro, há uma máfia no nosso bairro. Com certeza foram eles que mandaram a carta ameaçadora. É verdade? É verdade. Se você diz, vamos ler pra... Eu vou ler. Afinal de contas, quem é você para ser candidato? Tá vendo? É, brincadeira. Fora daqui. Fora daqui? Você acha que vai arrumar isso aqui? Tenta arrumar o seu rosto primeiro. Olha só. Olha pra isso. Saia deste bairro agora. Tenho muitas pessoas poderosas do meu lado. Estou te avisando. Quá, 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 quá. Não quero saber de te ver aqui nem pintado de ouro. Como assim pintado? Seu trapaceiro, vigarista e capona. O que é isso? Por que disse isso, Sandy? Quer dizer que ele vende canetas. Eu não sei o que é isso. Não tem nada a ver comigo. Não foi eu que fiz. Me escuta se puder. Olha só. Você sabe ler e escrever. Você leu lindamente. Agora, deixe a candidatura e saia do nosso bairro. Por quê? Por quê? Porque ele está morrendo de medo da máfia. Eu disse máfia e ele se tremeu por. Não, senhora. Eu não vou a lugar nenhum. Me dá isso aqui. Espera, isso é meu. É minha propriedade pessoal. Caros moradores, se vocês me derem o seu voto, abriremos uma biblioteca muito bacana que todos do bairro poderão usar. Ah, tanto faz, gente. Uma biblioteca serve pra quê? Como se vocês fossem ler. Isso é muito chato. Isso é chato. Isso é chato. Não tem necessidade nenhuma de ler. E vamos pra corrida de revezamento. Vocês vão dar as bandeiras pras suas esposas e as suas esposas pros seus filhos. Nas suas marcas. E três, e dois, e um. Vai! Vamos? Vai, vai, vai. De praça. Isso, isso. Me dá, me dá. Rápido. Passa, passão. Vai, vai, vai. 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 Isso aí. É beleza. Valeu. Você é um campeão. Vamos ganhar o campeonato. Isso aí. Conseguimos. Conseguimos. Nós somos os campeões. Somos os campeões. É. Campeões. Agora, o que a gente fala quando o contato é três? Um, dois, três. Família Corfali. Vamos lá. Um, dois, três. Família Corfali. Família Corfali. É assim que a gente vai ganhar o jogo. Sem truque, sem manipulação de resultado. A gente é bom. Parabéns, Família Corfali. Nossa competição está empatada. Temos outra competição que se chama O Quanto Conhecemos Nossas Famílias. Depois de participar dessa competição, a família que ganhar vai ser a vencedora da taça. A gente vai levar o trofeão. Vai ser nosso. Estela, você viu? Viu como mandamos bem juntos? E aí? Estão preparados? Por favor. Agora a gente tem que se concentrar no próximo jogo. Foca na mente. A gente tem que se concentrar. O trofeão vai ser nosso. Você viu? É. Amor, eu passei na casa da Estela antes de vir aqui, mas ela não estava lá. Você sabe onde ela foi? Teve um evento na escola do Atlas. O chefe e eles foram lá. Pode nos dar dois cafés? Claro, Moisés. É. É. Talvez eles possam fazer as pazes. Né? Que sorte a nossa. Vamos nos casar amanhã e nossas testemunhas se separaram. Ah, nem me fala. É, o chefe nunca vai querer separar, mas a Estela é muito teimosa. É, não vamos só dizer que ela é teimosa. Temos que concordar que ela está certa, porque ela também tem uma vida e passou por muita coisa até hoje. Você está certa, querida. Eu estou sim. Obrigado. Bom proveito. Valeu. De qualquer forma, agora o vestido de noiva está pronto. O seu terno também. Então, a gente tem que arranjar um lugar para comer. Mas, meu amor, quando é que você vai morar comigo? Você ainda não trouxe as suas coisas. Mas, Zeneide, por que eu levaria minhas coisas para você? Você vai morar comigo. Porque eu mudaria para o seu apartamento de solteiro pequenininho, Moisés. Zeneide, meu amor, eu tenho um estilo de vida. E, além disso, a minha casa é linda. Eu estou tão acostumada a morar lá. E eu também estou acostumada com as minhas coisas. O bairro onde eu nasci. E depois que tivermos um filho, vamos nos amontoar num apartamento pequenininho, é? O que você disse, Zeneide? Eu disse filho, Moisés. Não me faça esperar um ou cinco anos para ter um filho. Quero só ver, hein? Enfim, vou buscar os documentos, tá? Também não tínhamos as lembrancinhas, Zeneide. Meu amorzinho. Olha, eu não queria um casamento. Aí você disse um jantar de comemoração. Eu disse ok, mas não abusa da sorte, tá, fofinho? Anda, tenha um bom dia. Vai, amor, vai. Tchauzinho. Bom dia pra você também. Queridos pais, estamos na última rodada do último jogo. Nossas últimas perguntas são pra família Corfale. Senhora Estela, a primeira é pra você. Manda, tô pronta. Qual a comida que o seu marido mais gosta de comer? Frango com macarrão. Parabéns, acertou. Eles acertaram, Atlas. Senhor Omar, minha pergunta agora é pro senhor. Qual foi o primeiro presente que a senhora Estela comprou pro senhor? Globo de neve. Estávamos sentados num café. Ela estava vestindo um suéter preto. O cabelo estava trançado. Ela estava lindíssima, aliás. Um globo de neve. Muito bem, também acertou. Viu, Felipe? Viu? O Omar se lembra até do suéter dela. Amor, o que eu posso fazer? Você gosta tanto de ravioli quanto de abobrinha. Fica quieto. Agora, chegamos à próxima pergunta. Qual o comportamento a sua esposa não gosta? Irritabilidade. Agir sem pensar. Mas estou trabalhando nisso, viu, Estela? De verdade, eu tô tentando, eu tô mudando. Eu tô quase lá, eu tô trabalhando nisso, como eu disse. Eu vou tratar isso. Eu vou mudar. Muito bem, também está correto. Agora, chegamos à nossa última pergunta. Se souberem a resposta, poderão superar a família Saran. E se tornarão os donos do troféu. É pra vocês dois. Ótimo. Qual o livro favorito do filho de vocês? O Ouriço que não gosta de dormir. Muito bem, vocês acertaram. Ótimo. Ganhamos. A ganhadora do troféu é a família Corpale. Toca aqui. Parabéns, família Corpale. E, meu filho, vencemos, eu não falei? Vem cá. Isso é tudo culpa sua, Felipe. Eu disse, eu vou embora. Mas, amorzão... Vem aqui, meu bebê. Quem é o meu vencedor? Vem, filhão, vem, vem, vem. Rápido, a mamãe tá muito brava. Vamos, pai, vamos. Pode entregar para o meu filhão. Obrigada, Benz. Pega o troféu, pega. Aqui está, Atos, parabéns. Segura, vai, meu filho. Bom trabalho, parabéns. Vocês foram muito bem. Eles achavam que iam vencer como em todos os anos. É claro, porque antes nós não estávamos aqui, não é? Você viu a família dos engomadinhos? Viu como começaram a brigar um com o outro de uma hora para outra? Ah, fala sério. Quem é que não sabe a cor favorita da própria mulher? Qual é a minha cor favorita, Omar? Você é, Brown. Brown cor, muito bem. Olha só, ele acabou chamando o meu filho de mini nerd. Mas o que é isso? O meu filho é um artista. Você está se sentindo muito bem aí. Estou, muito bem. Assim que se fala, muito bem. Não largue esse troféu não, meu filho. Você fez por merecer. Sabe que ele vai dormir com isso hoje. É, ele vai dormir com ele. Ele é determinado que nem a mãe e prodígio que nem o pai. Exatamente, é isso aí. Ele é o nosso campeão. Nossa pequena tangerina. O nosso orgulho. Meu leãozinho. Quem nós somos? Família Corfale. Quem nós somos? Família Corfale. Família Corfale. Família Corfale. Você é demais, cara. Meu leãozinho. É isso aí. Isso, os campeões chegaram. É isso aí, mas agora vamos tomar um bom banho. Cadê o banheiro? Lá em cima. Olá. Deixa que eu levo o Atlas. Vem, filho. Ai, está pesado. Dá tchau para o papai, vai. Até logo, amigão. Tchau, meu amigão. Estela, não faz isso. Não vê como nós três somos ótimos assim? Omar, eu não estou fazendo nada. Quem provocou tudo isso foi você, não eu. Vou subir para ficar com o Atlas. réalizamos. Do comigo. Tchau, Deus. Tchau, Deus. Obrigado.